A casa mantém a fachada original. As paredes e janelas preservam as cores de quando Guimarães Rosa era apenas uma criança da pequena Cordisburgo. E na parte da frente da casa funcionava a venda de seu fulô, pai do Guimarães Rosa. Conhecida como secos e molhados, a loja tinha de tudo. Perfumes, talcos, bonecas de pano, chita. Foi aqui também, atrás deste balcão, que o menino João aprendeu muitas das histórias que anos depois seriam recontadas pelo escritor Guimarães Rosa. O lugar é hoje um museu em homenagem ao escritor. Quem recebe os visitantes são os adolescentes do projeto Miguilin. Sejam bem-vindos, meu nome é Mariana e eu vou apresentar para vocês a vida e a obra de Guimarães Rosa. Móveis e enfeites reproduzem como era o lar da família Guimarães Rosa no início do século XX. Entre os pertences do autor, a máquina usada para escrever grande sertão veredas, o traje de gala, a cartola e a coleção de gravatas borboleta. No quarto da vovó Chiquinha, encontramos a inspiração de Guimarães Rosa para escrever Vovó Isidra, de Manoelzão e Miguilin. Vovó Isidra pegava a almofada, ia fazer crivo, rezava e resmungava no quarto dela, que era pior, sempre escuro. Lá tinha tanta coisa que a gente não pensava. Vovó Isidra quase vez nenhuma abria janela, ela enxergava no escuro. O vaqueiro tem lugar de destaque. Bom, aqui antigamente era a sala de jantar da casa e hoje a gente tem uma exposição em homenagem ao vaqueiro, que acabou se tornando uma figura constante na obra do escritor. Chapéu, capa, botas, ferrão, traje típico da personagem que para o autor melhor representa o sertão. 1952, as fotos de Eugênio Silva mostram a viagem de Guimarães Rosa e seis vaqueiros, levando uma boiada de Três Marias até Araçaí. Na viagem de cerca de dez dias, o escritor conheceu uma de suas personagens, Manoelzão. Em outro quarto, as obras do escritor. No acervo, grande sertão veredas, traduzido para sete idiomas. Na cozinha, fogão a lenha, tacho de cobre, colher de pau. E temos também ovos embalados, porque vinham da roça, de carroça, então podia quebrar. Aí faziam isso com os ovos, embalavam os ovos na palha molhada. Passear pela casa do escritor de grande sertão veredas e sagarana, nos leva para as páginas dos livros e permite entender de onde Guimarães Rosa tirou tanta inspiração. Passear pela casa do escritor de grande sertão veredas,